Ok, então sejam todos bem-vindos a essa aula. Eu acabei, gente, de voltar de Las Vegas, numa feira chamada Supply West, e essa feira, ela traz as novidades e tendências do mercado americano em termos de suplementação. Marinho, mas quando fala em mercado, é a indústria querendo ganhar dinheiro, querendo colocar produtos novos e tudo mais e tal. Será que é interessante você ir nessas feiras? Com certeza, até porque eu participei de dezenas de palestras, não foi múltiplas dezenas, mas foram umas 12 ou 15 palestras diferentes, e nessas palestras sempre tem a ciência por trás, sempre tem doutorados, PHDs, e ali a gente faz conexões com esse mesmo, por exemplo, uma russa que veio falar sobre probióticos, a grande tendência da questão de suplementação estão nos probióticos, está aqui o meu probiótico, vou falar sobre ele depois para vocês, e mostrar para vocês a importância da gente estar consumindo esse tipo de produto. Mas antes da gente começar, eu queria saber de onde você está falando, já vamos exercitar os dedinhos aí, e vamos colocar no chat de onde você está falando, para a gente ver e eu acompanhar aqui, e meu time acompanhar, quero ver você participando, quero ver você perguntando, quero ver você anotando, Marise, United States, ok, mas aonde nos Estados Unidos, Minnesota, caramba, aí deve estar frio, Regina, no Alabama, seja bem-vinda, South Carolina, Marise, Wintergarden, Flórida, estive aí esses dias agora, anteontem, New Jersey, Érico, quem mais? Fala aí de onde você está falando, tem alguém do Brasil que está vindo para o Brasil, gente, minha audiência, 85% é dos Estados Unidos, mas tem 15% de vocês que estão no Brasil com o objetivo de mudar para a América, e foi exatamente, é o que eu fiz e que você que está aqui nos Estados Unidos fez, né? Então, muito bacana, Gabi está em Connecticut, imagino que esteja frio aí, então, muito bacana. Mas, gente, sejam todos bem-vindos, antes de eu começar, deixa eu só estruturar aqui uma breve apresentação de slides, não vai ser algo extenso, vai ser algo prático para você estar aprendendo sobre a importância da suplementação, como o nome já diz, é algo para complementar, isso vai fazer diferença na sua vida. Deixa eu compartilhar aqui, Elizabeth de New Jersey, seja bem-vinda, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, vou compartilhar, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu tentar abrir aqui, aí, estão vendo aí, pessoal? Só que eu não estou me vendo. Digita um se vocês estão vendo, por favor. Deixar o chat aberto aqui. Legal, obrigado, obrigado. Vamos lá, gente, então está aqui eu na feira de Las Vegas, sozinho, minha esposa não conseguiu ir, fui sozinho para lá, mas deu tudo certo, e o que acontece em Vegas, o Marinho compartilha aqui na reunião com vocês, tá? Vocês da live, por favor, digita aí, digita aula que vocês vão receber o link. Alguém do meu time, por favor, deixa eu pinar aqui essa, fixar comentário, pronto. Vamos lá, então eu estava em Las Vegas, aproveitei e dei uma curtida lá, fui no show do YouTube, imagina, naquela sphere, cara, foi fantástico, uma experiência incrível, mas eu estava há quatro dias enfurnado dentro dessa Supply West, Supply Side West Conference. Ali reúne as tendências, a indústria em si, querendo lançar produtos, ingredientes, mas também tem ali toda a comunidade de profissionais que está realmente buscando o que há para a tendência, como eu estava ali, né, fazendo conexões e tal, eu gosto de me atualizar, eu gosto de estar na frente das tendências, mas ao mesmo tempo eu gosto de colocar para vocês uma linguagem mais simples, algo mais, sabe, coloquial, algo que você consiga agregar valor no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina. Então foi super bacana, inclusive é sempre legal, eu sempre estou nessas feiras, estive em uma em Chicago, agora a NFT foi muito bacana há três meses atrás, estive em Anaheim no início do ano, foi muito fera também, estive, galera, isso tudo é investimento de tempo, esforço, trabalho, dinheiro, para a gente estar buscando o que há de melhor e eu sempre estar passando aqui para os meus alunos, isso é muito legal. E eu amo fazer isso, eu amo buscar novidades para vocês, vocês não vão ver grandes novidades aqui, mas a gente vai dar uma desmistificada em alguns aspectos e algumas insights em termos de alimentação, especialmente em suplementação, tá bom? E eu vou falar o que aconteceu mais dentro dessa feira. Vocês já me conhecem, já sabem que eu estou nas redes sociais, muitos de vocês me acompanham todos os dias, acompanham no meu escritório, na minha casa, nos supermercados, isso é muito bacana, mais uma vez, eu agradeço demais toda a tua audiência, todo o teu carinho, as mensagens, eu sou uma pessoa hiper ativa dentro das redes sociais, estou tratando essa questão de desligar um pouquinho, de dar uma focada, vocês viram hoje eu não fiz stories, então isso já é um grande avanço para mim, não estar fazendo stories em um dia comum no meu dia a dia. Amo te acompanhar, principalmente dos mercados. Ok, Regina, depois você dá a dica em qual mercado que você quer que eu vá, porque eu vou mesmo. Eu amo ir no Audi, eu gosto muito do Walmart, eu gosto muito do Costco, você já conhece o Costco, as pessoas lá já me reconhecem de tantas vezes que eu fui lá, vou contar uma história inusitada, estava eu e minha filha, a gente saindo do Costco, o cara chegou para mim e falou, ei, você é a segunda vez aqui hoje, hein? Falou assim, cara, minha filha pegou aquilo para me sacanear o resto da vida de tanto que eu vou no supermercado, então é uma coisa que eu gosto e você já me conhece. Então, eu amo o carinho de vocês, eu quero continuar com esse propósito de ajudar brasileiros aqui nos Estados Unidos, vocês sabem que eu estou aqui há seis anos na América, e sou muito grato a Deus por essa oportunidade, por ter tido uma coragem de sair com 41 anos do Brasil para começar a vida do zero aqui, então não é fácil, mas graças ao bom Deus, eu não saí do meu propósito, eu não saí para fazer uma coisa que eu detestava, que eu não gostava, não só pela grana, eu respeito todo mundo que trabalha em qualquer área, mas eu sou um privilegiado, porque eu faço a mudança da vida das pessoas no meu dia a dia, na minha rotina diária, nas minhas idas nos supermercados, enfim, no meu dia a dia. Então, isso aqui você já conhece, e só para quem não me conhece, o meu background, eu sou educador físico profissional, educação física, formado na Universidade Católica de Brasília, há mais de 20 anos, daí você já vê a minha idade aí, eu comecei em 97 lá, fui professor do SESI, trabalhei muito na área de recriação, área de piscina, área de atividades aquáticas, e dali minha vida na educação física não parou mais, fui certificado Body Pump, Body Combat, trabalhei em academias, aqui nos Estados Unidos mesmo, tive experiência de trabalhar em academia como funcionário, graduado, porque aqui é só ter uma certificação, como por exemplo, essa aqui de baixo é super simples de você tirar uma certificação de Fitness Trainer, essa NASM aí, nessa que é uma mais difícil, que trabalha biomecânica, fisiologia, trabalha anatomia, é bem desafiadora, foi desafiadora para mim, até porque tive que defender tudo em inglês, e não é fácil, mas enfim. E gente, isso aqui nada me chama muita atenção, porque o conhecimento está aí hoje, todo mundo já tem aí o chat de EPT, já tem aí as informações fáceis, mas o que carrega dentro de mim, o que eu carrego dentro de mim, é o que é o mais importante, é de estar dando suporte, de uma maneira simples, da nossa comunidade, buscando informações. E o que fez o grande lance, só a título de curiosidade, e quando eu me formei pela Institute for Integrative Nutrition, como Health Coach Integrativo, certificado aqui nos Estados Unidos, da maior escola de nutrição da América, aí que eu tive a confiança de falar, cara, por que não mudar para os Estados Unidos? Por que não me desenvolver um pouco mais, e ajudar mais os nossos brasileiros, a ter uma vida mais saudável? Foi daí que começou, no ano de mil, dois mil, mil, 2016, eu comecei essa certificação, que durou um ano e meio, 2017, aí eu tomei a decisão de vir para cá, tá? Vou comentar aqui um pouquinho já sobre a questão das tendências de mercado, tá? Aqui, logicamente, você vê as principais tendências dos Estados Unidos para os suplementos, né? Se tiver alguém da área de saúde aqui, já pode pintar a tela, porque isso aqui é algo exclusivo, né? Só para você ver, 139 slides, eu participei lá, você vê ali a quantidade de coisa que eu vi, tem muita coisa, foi bem difícil selecionar para vocês, mas aqui já fazendo uma passão geral aqui, sobre os pró, pré, pró e pós bióticos, tá? Para quem não sabe, gente, de uma maneira bem simples, biótico significa vida, pré, pré-vida, o que alimenta a vida, pró já é a vida em si, e o pós é após a vida, ou seja, já são os bióticos mortos ali, vamos colocar assim. Então, Marinho, é sobre, olha só, o aumento, o crescimento da demanda do mercado em termos de pró-bióticos, desses bióticos, né? E tem os simbióticos também, quando eles pegam um pré-biótico e colocam junto com um pró-biótico, é uma loucura. Mas vamos lá, na prática, trazendo para o nosso planeta Terra, para a nossa realidade, você tem cerca de 100 trilhões de colônias de bactérias, de bactérias no seu intestino, essa é a chamada microbiota intestinal. Existe um eixo intestino-cérebro, que faz com que o nosso intestino seja o segundo cérebro. Então, nada mais importante que você cuidar, é cuidar do seu intestino. A Bíblia fala o seguinte, se tem uma coisa para você cuidar, cuide do seu coração, para você não perder o seu coração, não perder a sua essência, né? E eu falo, se tem uma coisa para você cuidar, que você que vive aqui nos Estados Unidos, é a sua microbiota intestinal, porque ela influencia no seu sono, no seu humor, na sua disposição, nas alergias, nas defesas do seu corpo, na imunidade. Então, isso tem toda uma estrutura. Então, quando eu falo em pró-biótico, a gente fala em algo importante para a gente suplementar. Primeira coisa, o Marinho aqui, como o Health Coach Integrativo Certificado, na maior escola de nutrição dos Estados Unidos, não está aqui para diagnosticar, para tratar, para orientar ou prescrever nada. Aqui, gente, é só nível de conhecimento e você vai pegar para você. Tem gente do meu time de Nutris que está aqui, um deles é o Luiz Fernando, que está aqui com a gente. Ele está aqui, ele sim, é uma pessoa capacitada para te prescrever. Eu tenho um time de pessoas que estão por trás do meu trabalho, eu pego os insights e faço toda uma regulamentação, até porque eu não posso prescrever aqui nos Estados Unidos, que eu não sou nutricionista, dietitian, tá bom? Então, deixando claro essa questão aí. Então, vamos lá, sobre pré, pró e pós-bióticos. Os pré-bióticos, o que acontece? Eles são pré porque eles alimentam os pró-bióticos, essas bactérias. E essas bactérias bem alimentadas, elas ajudam demais na defesa do seu corpo e na fortificação do seu organismo, como tem várias funções, até na regulação do teu humor. Você pode ficar mais animado ou desanimado, dependendo de como está a sua microbiota intestinal. Os pré-bióticos, lá na feira, eu estava conversando com essa russa, ela sentou do meu lado, e ela falou, tá vendo esse negócio aí de pró-biótico? Tá vendo os pós-bióticos? Cara, foca nos pré com seus alunos, porque os pré-bióticos são os mais importantes. Então, você tem ali várias opções, eu não trouxe para vocês aqui como pré-biótico, mas depois nas minhas redes sociais, eu vou colocar mais opções de pré-bióticos, e também para os meus alunos. Os meus alunos que estão assistindo aqui, vai ser muito bacana vocês me perguntarem, Marinha, me dá um exemplo de pré-biótico aqui dos Estados Unidos, eu posso trazer para vocês, para não alongar a aula, eu não coloquei aqui, tá bom? Então, os pré-bióticos são para alimentar, os pró-bióticos, você está se alimentando diretamente dessas suas próprias bactérias, aqui está um exemplo, não sei se você consegue ver, Daily Probiotics, tá vendo aqui? Então, é um pró-biótico que eu utilizo, tá certo? Tem 12 tipos de pró-bióticos diferentes, olha só, 12 lactobifto-probiotic strains, o lacto, eu não vou entrar aqui nesse assunto, tem vários, como é que é, cepas, que são tipos de pró-bióticos, só para você ter uma ideia, lá nessa convenção, eles lançaram um Xenical saudável, só de pró-bióticos, pesquisaram lá, que uma strains, que uma cepa específica, ela pode ter ação do Xenical, para eliminar a gordura da alimentação, achei super interessante, então hoje, a tendência dos pró-bióticos é muito bacana. Marinho, primeira coisa, quando suplementar com pró-biótico? Isso aqui é uma realidade individual, cada indivíduo é um mundo diferente, que precisa ser avaliado com um profissional, tá certo? Mas os pró-bióticos, é muito importante a gente ter isso como base também, e aqui você vê, a quantidade de CFUs, que são de colônias de bactérias, esse aqui são 60 bilhões, tem de 10, a minha filha utiliza um de 2, depois tem de 10, 20, 25, 30, 50, 60, 100 bilhões de CFUs, tá? Só para resumir, basicamente, se você está começando, se tem um intestino regular, é importante você começar com menos quantidade, né? Minha esposa, por exemplo, ela utiliza esse de 60, tem um de 65, e até às vezes, do de 100, se ela tiver o intestino mais conchipado, tiver uma desbiose intestinal, quando a gente passa no período de férias, passa uma viagem, então é legal você reequilibrar a sua microbiota intestinal, tá bom? Vamos lá, vou falar aqui, passaram também muito sobre os colágenos, e a questão de beleza, é uma tendência de 10% de crescimento, os magnésios e minerais, falaram muito sobre os tipos de magnésio, eu mesmo, eu tomo o magnésio trionato, o magnésio trionato, ele tem a função de quebrar, de penetrar na barreira hematocefálica, ou seja, no seu cérebro, para otimizar a sua cognição, memória, concentração e foco, especialmente no meu caso, que eu tenho essa hiperatividade mental aqui, então, o magnésio foi algo também que falou demais, o human's health, que é algo muito forte também, sobre a questão de menopausa e tal, foi muito falado lá, e sports nutrition, que é algo que é uma tendência muito grande também, tá beleza? Mas vamos lá, primeira coisa que eu queria falar com vocês, é sobre desmistificar o básico da nossa alimentação aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que todo mundo precisa se alimentar da maneira mais saudável, o mais natural possível, eu não estou aqui para indicar, orientar ou incentivar você a consumir produtos industrializados, muito pelo contrário, quanto mais natural a sua alimentação, melhor, vai na comida de verdade, vai nos orgânicos se você pode, por exemplo, essa semana eu nunca tinha comprado maçã no Costco, falar a verdade, eu nunca tinha comprado, eu sempre compro no Publix, que eu compro três, duas ou três, mas eu comprei um saco, quando eu fui ver o valor, um dólar e sessenta e nove centos o pounds, a libra, eu achei muito barato, porque eu pago dois e noventa e nove, dois e cinquenta numa orgânica, então quando você puder comer alimentação de verdade orgânica, melhor ainda, e quando você fala em maçã, a maçã está o número quatro de mais pesticida aqui nos Estados Unidos. Marinho, quando que eu vou, isso é uma pergunta boa, quando que eu vou usufruir, focar em me alimentar com alimentos orgânicos? Vocês sabem que os alimentos orgânicos, eles não recebem pesticidas sintéticos nem herbicidas, eles recebem sim os naturais, então, todos esses pesticidas sintéticos, se você consome a maçã, você relativamente, você está consumindo esse pesticida, aqui nos Estados Unidos vocês sabem que a gente importa de tudo que tem lugar no mundo, mas também a produção aqui é altamente carregada de químicas desnecessárias da nossa alimentação, né? O pessoal aqui da live ainda está aqui, né gente? Entra aí na sala, digita aula que você vai receber o link da minha aula aqui, tá? Então, o que que acontece? É legal a gente procurar saber sobre essa questão dos pesticidas. Deixa eu fazer um negócio aqui para vocês, ao vivo, que eu não estava disposto a fazer, não estava no meu script, mas eu vou colocar aqui, tá? Dozen Dirty, para você aprender qual que é os alimentos que a gente vai focar em ter mais, deixa eu ver aqui, em ter mais, comprar os os orgânicos. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar aqui, peraí, peraí galera, peraí, vocês podem até fazer um print aqui, que vai, isso vai facilitar, vai clarear a mente de vocês. Vamos lá, pronto, está aqui, Dirty Dozen, ou seja, os 12 mais sujos deste ano de 2024, tá certo? Então, o que que acontece? É o working group que eles têm aqui, sem fins lucrativos, e eles fazem essa análise aqui. Então, o primeiro, com mais pesticida aqui nos Estados Unidos, são os strawberries. Então, assim, se você puder consumir strawberry orgânico, é um must, é um dos mais importantes. Segundo, olha, eu falei quarto, mas é o segundo, são as maçãs, depois celery, que são o salsão, cherries, grapes, nectarines, peaches, que são os pêssegos, as peras, batatas, espinafre, sweet bell peppers and tomatoes. Então, esses aqui são os mais com pesticidas e herbicidas que você precisa evitar e trocar para um mais saudável. E os cleans, Marinho, eu tenho que sempre comprar os orgânicos, esse clean 15, são 15 mais limpos que não tem necessidade, eles não recebem tantos pesticidas assim. Então, banana não tem necessidade de ser orgânica, os aspargos, abacate, não precisa ser orgânico, você vai pagar uma coisa mais cara sem necessidade. Então, é importante você ficar ligado nisso. Kiwi, manga, cebola, papaya, pineapples, sweet corn, milho, se bem que o milho orgânico, ele já diz que não é geneticamente modificado, eu gosto de comprar o milho orgânico em saquinho e congelados ali no Publix. Tá bom? Beleza? Então, é algo que você precisa sempre estar buscando. Mas vamos voltar aqui a nossa aula aqui, tá? Então, quando a gente fala em nutrição nos Estados Unidos, a gente fala em comida de verdade, base, proteínas, gorduras e carboidratos e micronutrientes também é importante. Só para dar um parecer geral aqui para vocês, quando a gente vê um rótulo desse aqui, é importante a gente ver a questão das quantidades de porção, para a gente não estar consumindo muita caloria. Por exemplo, essa tortilha aqui tem só 25 calorias, Marinho, pô, não é nada, mas ela tem 14 porções, então se você pegar um saquinho dela, vai ter 14 vezes 25, daí 300 calorias, vamos arredondar, 300 calorias com pouca base de proteínas, tá? Então, sempre olhe isso aqui, isso é bem legal de você saber. Marinho, qual o meu foco? Eu sei que vocês estão entre 30 anos de idade, 40, 50, 60 ou até mais de idade aqui. Então, para nós, acima de 30 anos de idade, é importante você focar na sua manutenção da massa magra, na otimização do seu metabolismo e também na sua saciedade, especialmente se você está com excesso de peso ou precisando diminuir uns quilos e emagrecer. Qual o teu macronutriente foco aqui? São as proteínas. Então, quando a gente foca em proteína, a gente foca em mais saciedade, isso ajuda demais. Então, fundamentos da alimentação, eu já te sugiro de cara a focar em termos de macronutrientes. Todos os nutrientes são importantes. Gorduras, proteínas e carboidratos, os macronutrientes são importantes, sim. Existe uma tendência muito forte sobre, por exemplo, dieta carnívora ou tem algumas abordagens muito radicais. Eu sou, sim, a favor dos fitonutrientes, da micronutrição, que são cores, tem fibras, tem diferentes tipos de enzimas, enfim, tem várias funções para otimizar o bom funcionamento do nosso organismo. Gente, eu tenho certeza que todo mundo aqui quer estar bem, quer estar sem barriga, quer estar bacana, quer estar com energia de disposição, mas eu sei que você que está na América, você se preocupa com o futuro, você se preocupa quando você chegar ali e precisar de fazer uma cirurgia de vesícula biliar ou quando você estiver ali com pré-diabetes ou se você estiver ali buscando, enfim, tratando diabetes. Você sabe quão caro é uma pessoa que está aqui nos Estados Unidos que precisa tratar de diabetes. Então, o nosso foco não é só estar bonito, mas especialmente estar saudável. Isso é muito importante. Então, sempre foca na questão da sua proteína, quantidade de proteínas. Eu vou te passar uma regra que eu passei num workshop passado que é super bacana. Apesar de ser coisas saudáveis, é importante você não garantir só o saudável. Por exemplo, essa tortilha grain free, tortilha chips daqui da marca Ciete, ela é saudável, porém, ela não tem tanta base proteica. Olha ali, está vendo ali? Proteínas, um grama só, sabe? Olha só, tem 5 servings, 140 calorias, ou seja, isso aqui vai para 700 calorias e vai te dar aqui 5 gramas de proteína. Então, olha só, qual que é a ideia legal para você ver no geral e eu já vou entrar no assunto dos suplementos, tá? É você ver a quantidade proteica e multiplicar por 10 e se essa multiplicação ultrapassar a quantidade calórica. repetindo, é você ter a quantidade proteica multiplicada por 10 e o interessante seria se esse resultado ultrapassasse a quantidade calórica. Então, aqui, um grama de proteína multiplicado por 10 vai dar 10. Ultrapassou a quantidade calórica daquele alimento? Não, não ultrapassou. Então, esse alimento, apesar de ser saudável, você tem que colocar a proteína junto. Eu bateria um shake de whey ali para equilibrar e comer esse alimento. Segundo alimento aqui, esse outro, proteína, 21 gramas de proteína, essa barra de proteína da Kirkland, não estou alegando aqui que ela é super saudável, até porque eu não gosto muito de barra de proteína, mas assim, é a toçada com estívia, relativamente, tem alguns componentes bacanas. Aí você vê, 21 gramas de proteínas multiplicado por 10 vai dar 210 calorias, ultrapassou a quantidade calórica. Esse sim é o alimento que vai te saciar. Eu quis dar essa regrinha básica para vocês entenderem. Mas, quando a gente fala em proteína, a gente precisa falar na questão do nosso dia a dia. Será que eu consigo a quantidade proteica diária? Vamos lá. Qual é a quantidade proteína ideal para um ser humano adulto que vive nos Estados Unidos consumir? Isso aí, cada um tem a sua individualidade biológica. Um dos meus alunos, eles têm a quantidade proteica, inclusive, no meu aplicativo, olha aqui, na hora que eu abro o meu aplicativo aqui do Marinho, eu sou aluno do meu aplicativo e eu clico aqui logo de cara e eu já sei a quantidade de proteína que eu preciso por dia. Minha quantidade do dia é 210, 211 gramas de proteína porque o pessoal do meu time colocou para eu comer todos os dias 210 gramas de proteína. Ah, Marinho, eu não sou seu aluno, como que eu vou saber que eu preciso da quantidade proteica X do meu dia? Geral, basicamente, multiplica o seu peso em pounds, é a quantidade do seu peso que você precisa de proteína. Recapulando, é porque em português, se for quilo, você multiplica por 1.5 ou 2 por quilo de peso. No pounds é mais tranquilo, por exemplo, eu peso 178, 180. Eu precisaria de 180 gramas de proteína, no mínimo por dia. Então, isso só para você ter um parâmetro mais marinho, a galera do seu time colocou para você consumir mais proteína, 210, 211 gramas de proteína. Por quê? Porque depende do meu treino, depende do meu gasto energético, depende do meu objetivo, depende do meu metabolismo basal. Você sabia que uma pessoa, talvez da sua mesma estatura, da sua mesma idade, ela pode queimar mais ou menos caloria, dependendo da composição corporal que ela tem? Então, gente, a base, proteínas. E eu vou ensinar para vocês agora como escolher proteínas aqui nos Estados Unidos. É muito importante você entender que a suplementação de proteínas, ela é quase que essencial. Sabe por quê? Porque se eu falar para você consumir 210 gramas de proteína por dia, Marinho, quantos gramas, quantos quilos de carne você precisaria estar consumindo por dia? Dá mais de quilo de carne, sabe? Será que eu consigo processar isso, parar para preparar isso aí ao longo do meu dia só na carne? Sabe? Então, a complementação, a suplementação, a complementação das nossas necessidades diárias de proteína, ela seria interessante por um pó, por um suplemento. Por quê? Eu sei da sua vida corrida aqui nos Estados Unidos, eu sei que às vezes você está na rua passando fome, morrendo de fome, doido para chegar em casa para não atacar um McDonald's, um Burger King ou mesmo lá um Chipotle, para você consumir, ficar inchado, empanzinado devido à quantidade de conservantes, emulsificantes que tem nessa alimentação. Então, você precisa de um pó que seja limpo, saudável e vai te ajudar. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão ouvindo aí? Está tudo certo? Porque eu estou falando, falando, falando e eu não sei se vocês estão comigo aqui. Vamos lá. Então, retomando aqui, tá? Se a gente tem whey protein, proteína vegetal e colágeno como três opções. Marinho, qual que é melhor? O que é eu posso estar consumindo? A minha dica para você, a minha dica para você, por exemplo, lógico, se você é uma pessoa vegana, você não vai consumir o whey protein. Por que não? Porque o whey protein ele vem de fontes animais, ele vem do soro do leite, tá? Então, tem algumas especificações aqui. Mas eu, Marinho, eu consumo os três tipos de proteína, tá? Até porque eu pego blends, eu pego estratégias de todos os tipos de nutrição, de fontes. E eu quero que você entenda isso também, a diversidade vale demais. Então, você que é meu aluno, que você tem a sua dieta programada, baseada no seu peso, na sua altura, na sua atividade física, na sua quantidade proteica, ali tem três, algumas pessoas tem cinco opções, quatro opções, de refeições no mesmo dia ali, qual que você vai escolher o seu cardápio? Faça variação, não fica só naquela mesma coisa. Cara, hoje eu comi peixe, amanhã eu vou comer um frango, depois de amanhã eu vou voltar na carne vermelha. Você faz essa diversidade de alimentação, isso te faz numa base muito bacana de nutrição, né? É legal você ter esse approach, essa abordagem, tá? Beleza, obrigado pelos feedbacks aqui. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Vamos falar sobre o whey. Marinho, por que você colocou o whey como principal? Gente, a digestibilidade é bacana, a saciedade é incrível, o sabor é mais gostoso do que o sabor de uma proteína vegetal, apesar da tecnologia hoje estar melhorando demais, né? Então isso faz muita diferença, tá? O que mais? Por que o whey protein? O whey protein é uma proteína animal, a proteína animal tem toda a quantidade de aminoácidos essenciais que uma proteína tem que ter, ou seja, é uma proteína mais completa, tá? Por exemplo, a proteína da ervilha, que é uma proteína vegetal, ela não tem todos os aminoácidos completos, por isso que eu estou falando para vocês, se você tiver o potencial de ter e diversificar, ótimo. Mas Marinho, eu fui no Costco e vi lá também que tem uma proteína chamada Organe Protein que ela é vegetal, ela é plant-based, ela é da proteína da ervilha, mas eu não sou vegano, você sugere eu comprar essa ou comprar um whey protein? Eu sugiro que você compre o whey protein, porque ela é da proteína vegetal e ali você tem maior absorção, você tem melhor biodisponibilidade e você tem proteínas completas ali, tá? E o mais bacana é que o whey protein ele pode ser isolado, ele pode ser hidrolisado e ele pode ser concentrado. Independente de qual é, os três vão ter mais concentração de proteína do que de carboidratos e gordura. Se você não for uma proteína vegetal, como por exemplo a proteína da chia, da linhaça, ou mesmo a proteína, enfim, da quinoa, a proteína do pi, né, que eu falei agora que é pi protein, que é da ervilha, né, você vai ver uma quantidade aumentada de carboidratos. Então se você quiser fazer uma dieta mais low carb, controlar mais os carboidratos, é legal também você optar pela whey protein, tá? Aqui eu coloquei dois exemplos, um que eu não curto muito, mas deixa eu deixar bem claro aqui, pessoal, quantidade proteica vai te saciar, quantidade de proteínas desse pó de proteína que é muito famoso aqui, tem todo lugar, né, ele vai te saciar, mas ele tem alguns componentes que não são interessantes. Marinho, eu tomo esse aqui, eu tenho esse e não sinto nada, show de bola. Tem algumas pessoas que tem maior sensibilidade a alguns componentes que eu vou falar aqui agora, porém, às vezes, essas pessoas não sentem tanto porque a alimentação delas tá tão ruim, come na rua, come besteira e tal, ela toma um whey protein, ela vai se saciar, só que ainda vai ver que tá com irritação, tá soltando muito gases, tá inchando um pouquinho, por conta que tem alguns componentes, ó, aqui você vê que ela tem um blend de proteína, o whey protein, tem proteína isolada, e tem a proteína concentrada e a hidrolisada. Qual a diferença das três? A diferença é que umas são mais absorvidas, mais rápido, e outra com um pouco mais lento, que é o caso da concentrada, tá bom? Ela aqui tem natural flavors, que a gente nunca sabe o que é, a legislação do FDA, ela fala que o natural flavors pode ser componentes naturais, mas talvez só saborizantes naturais, mas que contêm outras químicas por trás, a gente nunca sabe, por isso que quanto maior, melhor a empresa de mais referência que tem os selos de certificações, melhor é pra você aceitar. Vamos lá, tem coisas que eu não gosto aqui, por exemplo, a goma chantana, ou seja, chantam gum, deixa eu, cadê o meu mouse? Não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui, mas vamos lá, goma chantana, que é uma goma pra deixar ele mais smooth, mais lisinho, mais encorpado, não gosto, tem muitas pessoas que tem reação, como também a outro tipo de gum aqui, tem a sucralose, que é uma adoçante artificial, que pra mim irrita a parede intestinal, tá? Tem o acessufame K, que é o acessufame potássio, ele é proibido, por exemplo, na Europa, é um adoçante artificial, então esses adoçantes, se você consumir uma vez ou outra, eu, gente, tenho esse whey protein preto aí, eu tenho, em casa, tenho dois potes, um saco e um pote ainda, eu consumo ele uma vez por mês, duas vezes por mês, de vez em quando faço um gororoba fit e tal, não vai ter problema, agora se é uma coisa pra você usar todo dia, marinho, whey protein, você usa todos os dias, eu uso todo santo dia, porque todo santo dia eu preciso bater as minhas metas de proteína, porque senão eu perco massa muscular, eu vou definhando, a minha sarcopenia eu tô quase nos 50, galera, a minha sarcopenia vai atacar, ou seja, a perda muscular, e quanto mais músculo você tem, melhor o seu hepatatabolismo é, quanto mais força de perna você tem, e mais a ciência comprova que você vai ter mais longevidade, quem quer chegar aqui aos 70 aparentando 45, quem quer chegar aqui aos 80 parecendo que tá com 55, cara, todo mundo, então por que não focar no crescimento muscular, inclusive existem pesquisas que mostram até a saúde cardiovascular interferida pela quantidade de proteínas que você come ao longo do dia, quando você come proteínas, você aumenta o seu metabolismo pra digerir aquela proteína, porque assim, o carboidrato você digere na mastigação, porque tem a amilase na sua saliva, você começa a mastigar, inclusive mastigue bastante, especialmente se tá comendo coisas de carboidrato, que já vai quebrar aquelas enzimas, mas a amilase, ela não está para quebrar proteínas, essa proteína é só quebrada no seu estômago, então a lentidão da digestão é maior e demanda mais esforço do seu corpo, então isso já relativamente vamos colocar que demanda mais gasto calórico, ou seja, se você consumir 100 calorias de porcaria de carboidrato, de biscoito, você não vai exercitar tanto o seu corpo para gastar aquilo, mas se você consumir 100 calorias de proteínas, você vai ver que tem até, pode ser até 25% aí de gasto calórico para você digerir aquela proteína. Gente, tudo que eu tô falando aqui de números e tal, não pode ser exatamente isso, mas é para vocês entenderem, porque eu tô cheio de haterzinho, não aqui, mas fora, que fala, ah, você falou 20% não sei o que, e não é isso, é 18%. Come on, a gente tá aqui na base de amizades aqui para a gente entender, tá bom? Então, o Whey Protein tem várias opções. Marinho, você não falou desse proteína aí que você consome, esse do lado direito é o que eu consumo diariamente, tá? Ele tem o sabor de chocolate, olha o perfil aqui, 24 gramas de proteína, para 4 gramas de carboidrato, não tem fibras e tem 2.5 gramas de gordura. Olha a quantidade de ingredientes, só o Whey Protein concentrado, cacau, sunflower lexin, que é um estabilizante, sal, e adoçantes naturais como o stevia e o monk fruit. Tem um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ingredientes. Aquele outro ali, você já vê que tem mais de 15 ingredientes, o dobro de ingrediente. Ele é mais limpo e não tem gosto forte, sabe? Ele é bem levezinho o gosto dele, tá bom? Aqui já são opções mais saudáveis de proteínas vegetais, né? Eu tenho esse da Truvani. Olha, gente, olha a quantidade de ingredientes que tem esse produto. Que isso, meu? Eu não sei como é que esse produto pode ser gostoso. Eu gosto. Teve alguém que falou nas redes sociais que eu estava em Orlando anteontem. Nossa, Marinha, ele é horrível. Cara, eu gosto demais que eu sinto o gosto natural. E o gosto, o seu paladar pode estar viciado com coisas muito doces, tá bom? Então, isso aqui é uma opção legal de proteína mais saudável e mais orgânica também, que é essa da Truvani. Ela vende tanto online quanto no Whole Foods, quanto no Sprouts, nesses mercados mais saudáveis. Aqui, aquela que eu falei da Organic que vende no Costco, né? Você vê a quantidade de blends que tem aqui, de coisas, né? Não necessariamente a quantidade de ingrediente é que é pior o alimento, é tudo ruim, não. Mas você tem que ver ali, já vi que tem gomas, tem algum tipo de gomas, tem que ver o que é realmente o que tem em caso dos ingredientes desses aqui. Mas você já vai me constatar aqui que ele tem 19 gramas de proteína e 9 gramas de net carb. Ele tem 10 gramas de fibra, muito bacana em termos de fibra e saciedade para 21 gramas de proteína. Tá bom? Beleza? Vamos passar aqui e por último eu ia dar a dica do colágeno, galera. Colágeno, as pessoas falam assim, ah, colágeno não funciona. Gente, todo mundo falando de colágeno lá na feira, os maiores pesquisadores e colágenos realmente funcionam. Especialmente, tem colágenos excelentes aqui nos Estados Unidos, esses são dois que eu indico, minha esposa tem esse azul aqui, ela gosta demais, começou a consumir esse multicolagen aqui, que é sem sabor, mas ela comprou de chocolate e tá adorando também, até porque, olha a quantidade de proteína, 19 gramas de proteína por porção e essa quantidade aqui, olha os ingredientes, só colágeno e o resto é tudo pré-bióticos e pró-bióticos. Fantástico isso aqui, você paga no Costco 23, 24 dólares num potão desse aqui e você pode colocar num café, porque ele não tem sabor. Quem já colocou colágeno num café? Faça essa associação, super bacana. Ou você chega do trabalho, vai esperar a família pra jantar? Cara, pega um copão d'água, joga o colágeno, mistura e toma antes das refeições, vai te dar mais saciedade, vai bater as suas metas de proteína. Colágeno não é proteína completa como o Whey Protein, mas você pode usar como suporte, coloca no iogurte, coloca aí no seu sorvete que você vai fazer caseiro, cara, tem tanta função de colocar o colágeno. Ontem eu usei colágeno, sabe como? Peguei uma banana bem madura, amassei, coloquei um pouquinho de paçoca, sabe aquela paçoca? Que é o... Aquele... Aquele... Como é que é? Aquela peanut butter de pó. Cara, eu sou apaixonado por aquilo ali. Coloquei aquilo ali, coloquei um monte de cacau e coloquei o colágeno, misturei, amassei, comi, cara, ficou uma sobremesa maravilhosa. E vocês sabem que eu gosto dessas gororobas aí e ajuda demais. Agora, aqui desse lado, é um colágeno relativamente novo que a gente está consumindo, estou testando, super bacana, tem 10 gramas de colágeno e o legal desse colágeno porque o colágeno azul, ele é colágeno tipo 1 e colágeno tipo 3, que é a grande maioria. Marinho, esse tipo 1, 2, 3, 5, 10, que história é essa, pelo amor de Deus? No mercado, a grande maioria é colágeno tipo 1 e tipo 3, que ele está mais baseado na pele, unhas, cabelos e também saciedade. Já o tipo 2, ele está mais voltado para absorção, para otimizar a questão de quem tem artrite, de inflamação, de articulação, quem tem problemas de dores no joelho, enfim, nessa questão de cartilagem e joints, que são as articulações. E o 5 e o 10 também tem nessa parte de cicatrização, então esse aqui é o multicolágeno que ele é mais completo e ele é bem bacana, a gente está utilizando esse aqui agora, esse multicolágeno. Então, aqui está duas opções de colágenos para vocês, tá? Deixa eu passar aqui. Aqui, sempre, né, aqui ó, o psyllium é uma opção de pré-biótico super bacana, tá? Que aí você pode ter como função. Só para você ter uma ideia, olha só, para minimizar os picos glicêmicos aqui ó, esse aqui é um bowl de espaguete e esse aqui é um bowl de espaguete com uma salada antecedendo. Você come a salada antes. Olha o pico glicêmico como é diminuído, gente. Então, eu utilizo essa estratégia, meus alunos utilizam essa estratégia, está comendo demais, o intestino não está funcionando, precisa bater as metas, cara, pega uma colher de psyllium, coloca na água e toma, para você ver qual é o resultado que vai dar. Esse psyllium é bem bacana, meus alunos, eu posso dar mais opções de psyllium, eu estou utilizando um psyllium orgânico agora, está muito legal e, enfim, é uma opção bem bacana para você colocar como pré-bióticos também, tá beleza? Tem as enzimas digestivas, depois eu posso falar mais para vocês sobre as enzimas, tá ok? Beleza? Uma das outras coisas que falaram demais lá foi a questão do sono. Gente, se tem uma coisa para você melhorar na sua rotina é o teu sono, pelo amor de Deus, cuida do teu sono. eu viajei agora, estou com duas noites meio que ruins no meu caso. A gente viajou uma noite no caso e minha cachorrinha é muito apegada a minha, a cachorra é da minha filha, ela é muito apegada a mim. E já que a gente ficou dois dias fora, retornou, ela ficou arranhando a porta que ela não dorme dentro do quarto, ficou arranhando, atrapalhou demais o meu sono. Então, sono é uma coisa que você precisa cultivar. E a ciência hoje está falando que tem um link entre estresse, ansiedade e sono. Então, uma das coisas que você tem que cuidar é da questão do controle do estresse. Quando você está estressado demais, você aumenta os seus níveis de cortisol, irritabilidade aumenta, intestino prende, o seu metabolismo fica desregulado, a sua imunidade piora, isso também vai refletir no seu sono. Então, para nós brasileiros nos Estados Unidos, uma das coisas mais importantes para a gente controlar é a nossa paz interior. E aqui eu queria dar um stop aqui nessa parte para falar o seguinte para você. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei como é que está o seu processo migratório, eu não sei como é que está a sua família, a sua saudade, o seu coração, a sua ansiedade, os seus medos de futuro. O que eu quero falar para você é que você não está aqui por acaso. E se você está aqui nessa aula e ainda não está nos Estados Unidos, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, tudo tem uma coisa que no final a conta vai fechar. O mais importante para você guardar é guardar a tua fé, é guardar o teu coração, guardar as tuas crenças, guardar os fundamentos da tua vida, é olhar para o céu e falar, meu Deus, eu estou aqui, não sei como eu estou vivendo, não sei como eu estou sobrevivendo e eu preciso realmente cuidar do meu coração. Eu não sei para quem que eu estou falando isso, mas isso é a mais pura verdade. Pessoas com nível de ansiedade cada vez mais estratosférico, as pessoas não conseguem controlar as emoções, as pessoas não conseguem se tratar, isso reflete muito na vida delas e também reflete no sono. 65% das pessoas que têm insônia, elas têm excesso de pensamentos noturnos. Para de pensar no futuro, passa de pensar no dia de amanhã, curte o seu momento do sono, pega um livro, acalma a sua mente, isso vai fazer diferença no teu sono e assim você vai. Eu estava até falando com o Luiz Fernando hoje, que é um dos nossos nutricos da minha equipe e a gente estava falando, ele falou, Marinho, como é importante o cuidar do sono, o cuidar dessa noite de recuperação, porque às vezes você, ele até estava falando, às vezes não é falta de nutriente, às vezes você está ali bacana em termos de vitamina D, o seu corpo está funcionando bacana, você está com os minerais, com as vitaminas lá em dia na sua alimentação, mas uma má noite de sono não vai compensar a sua nutrição, não compensa a sua má noite de sono. Então cuida disso. E foi falado lá muito da melatonina, falaram também sobre o uso discriminado da melatonina, pessoas que já chegam lá com 5 miligramas, já chegam com 10, com 12, que negócio é esse? O corpo não consegue nem entender, faça doses bacanas, faça assim, começa pequeno, devagar, e faça toda a sua higiene de sono, sabe? Por exemplo, hoje é um dia que minha mente fica mais ativa por 3 horas depois que eu faço uma live dessa com vocês, então é um dia que eu já vou esperar dormir um pouco mais tarde, então acalma a luz, acalma o seu dia, acalma o seu coração, acalma a sua mente, toma chá, os chás ajudam demais a chamar os neurotransmissores do sono, que é o próprio GABA, a própria melatonina, falaram muito lá que você consegue atrasar, toda vez que, cada hora que você fica no celular depois das 8 da noite, são duas horas em atraso da sua melatonina natural, e passa o momento de meia-noite, meia-noite e meia, uma hora da manhã, o seu corpo já entende, opa, tá na hora de alertar, tá na hora de despertar, porque esse cara aqui não precisa estar dormindo, porque já passou do horário da produção natural de melatonina com mais intensidade, então gente, tem que cuidar do sono, eu tenho um parente que ele fala assim, ah, mas eu tenho minha rotina, pô, o que é que tem eu dormir 2 horas da manhã e acordar 11 horas da manhã todos os dias? É, não tem problema, mas Deus fez a noite e o dia, e essa noite e o dia, só o clarear do sol, ele determina o seu relógio biológico, quando você perde aquela, você passa do tempo do anoitecer para dormir, isso vai atrapalhar demais, tá bom? Então, algo super importante é o sono. Recebi dicas lá, são interessantes sobre, quando você for viajar e pegar um fuso horário, você toma melatonina, por exemplo, na ida para Las Vegas, são 3 horas de diferença, eu não tomo melatonina, tá? Mas é só uma ideia para quem toma, você toma durante a viagem porque o seu ritmo ali de sono, ele está programado para o horário anterior, então você otimiza a velocidade do seu sono. Tomar antes de dormir ali também, falaram também, eu achei super interessante isso, que a melatonina, ela tem ação um pouco mais rápida, de 15, 20, 30 minutos, se você acordou no meio da noite, 4 horas da manhã, não conseguiu dormir, coloca ali 2 miligramas, coloca ali uma quantidade relativamente pequena de melatonina que o seu sono vai ser ativado novamente para você não ficar, perder a noite inteira. Você interromper um ciclo de sono já é ruim, imagine interromper e não voltar do ruim, isso é péssimo, tá? Quem tem um sono de qualidade aqui, digita 1 aqui, e quem tem um sono péssimo, ruim, digita 2, só para eu saber aqui, fazer essa pesquisa com vocês e saber, né? Olha aí, o Lutri já está respondendo, 2, 2, eita, Jade, né? Luciana, vamos cuidar da nossa qualidade do sono, não sei se isso está relacionado com preocupação, não sei se isso está relacionado com a mente muito ativa, não sei se isso está relacionado realmente com a idade, né? Porque com mulheres, deixa eu voltar aqui na apresentação, que vocês vão ver, peraí, 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 tá aqui, 40% das mulheres, as mulheres têm 40% mais chances de ter insônia do que homens, tá? 75% dos adultos idosos têm sintomas de insônia, então é algo que a gente precisa cuidar é do nosso sono. Coisa infalível, diminuir a temperatura do quarto para 68, 69, toma um bom banho quente, desliga o celular, faz ele carregar em outro local, pega um bom livro, acalma sua mente, coloca um chá, se tiver um difusor ainda para acalmar, né? De óleos essenciais, melhor ainda, funciona, é algo que eu faço, né? Obrigado aí, Luiz Fernando, para estar respondendo o pessoal aí, tá? E aqui, gente, muita gente com alimentação aqui nos Estados Unidos, de uma maneira saudável, você consegue sim ter um emagrecimento eficiente, olha o caso da Bruna aqui de Connecticut, olha o caso do meu amigo aqui da Flórida, olha o caso aqui da Romilda, de Marieta, que reduziu a Romilda, ela está comigo tem muitos anos, ela até hoje, ela me encontra e fala assim, Marinho, nossa, eu amei todas as fundamentos que você me ensinou, substituição de uma refeição por um shake proteico equilibrado, com quatro ou cinco componentes, ensinou sobre a questão do treino e jejum, a questão do HIIT, a questão de como exercitar para ganhar massa muscular, isso é muito bacana, tá? Beleza? Vamos para dúvidas agora, perguntas, vocês têm perguntas que a gente já está indo para o final da nossa aula, deixa eu desligar aqui, pessoal da live, deixei por muito tempo aqui, espero vocês aqui na chamada aqui ao vivo. Então, está dando a cerca de uma hora da nossa apresentação, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, como que eu posso ajudar? Vamos fazer o seguinte, o que vocês acham de eu montar mais ou menos aqui, bem ampassando assim, uma coisa, uma rotina de uma pessoa, né? Como começaria uma rotina saudável? O que seria uma rotina bacana para um brasileiro que mora nos Estados Unidos? Né? Primeira coisa, primeira coisa que eu falo, tá? Lógico, isso aqui transcende a alimentação, mas é a questão de você reconhecer que tudo tem um propósito, você está aqui por um único propósito, você está aqui por um porquê, e quando você está aqui, você tem que lembrar quando você pensou e sonhou estar onde você está hoje, né? Uma vez eu vi uma placa no centro de Atlanta, que eu moro em Atlanta, falando assim, você está melhor ou pior do que quatro anos atrás na pandemia? Né? E eu fiquei pensando, eu falei, caramba, que placa, me fez refletir, eu fiquei uns três minutos refletindo ali, né? E ali, eu falei assim, cara, eu estou melhor, eu estou mais maduro, meu inglês está melhor, né? As coisas estão avançando, as coisas estão acontecendo, então, reconheça esses pequenos passos, a primeira coisa, reconheça Deus em todas as coisas, sem falar de religião aqui, e entenda que você está aqui por um propósito, busca esse propósito, Maria, eu não estou realizando o meu propósito, eu não estou fazendo acontecer como eu gostaria, busque isso, sabe? Bate na porta, intensifica, vai para cima, faz acontecer. Agora, uma rotina de uma pessoa bacana aqui, como imigrante, o que eu sugeriria? Primeiro, qualidade do sono, a qualidade do sono, isso é insubstituível, você precisa saber recuperar, você sabe que a maior produção de GH, que é o hormônio do crescimento, você desenvolver músculo, está durante a noite de sono, no sono REM, né? que é o sono profundo, né? Você sabe também que se você dorme mal, a sua grelina, que é o hormônio da compulsão, ela vai estar mais aumentada, ela vai estar mais produzida, ou seja, naquele dia que você não dorme bem, você já vai ter mais vontade de consumir coisas não bacanas da sua alimentação. Então, são coisas importantes de você entender, o sono é primordial. Hoje eu falei com minha mãe, para quem não sabe, minha mãe está passando uma temporada aqui com a gente nos Estados Unidos, eu tenho uma irmã mais velha, que tem 60 anos de idade, mora aqui nos Estados Unidos, e ela está lá na casa dela. Ela falou assim, ó meu filho, estou com 83 anos, e uma das coisas que eu não preciso me preocupar é com o meu sono. Eu falo, mãe, graças a Deus, isso faz muita diferença na vida de uma pessoa. Então, primeira coisa, sono. Não é somente a quantidade de sono, mas é a qualidade desse sono. Eu, por exemplo, eu preciso de 6 horas e meia a 7 horas e meia de sono. Minha esposa já precisa de 7 horas e meia a 8 horas e meia de sono. Mulheres precisam de mais sono do que os homens, geralmente. Então, é a qualidade desse sono. Segunda coisa, na hora que eu acordasse, se eu estou na América, o que eu faria? Eu não deixaria o meu corpo ter deficiência de minerais e já partiria para uma hidratação. A hidratação não é só beber água, uma água alcalina como essa aqui. A hidratação, ela tem a ver também com os minerais que você consome. A água, ela tem seus minerais também. Então, é importante você ter isso e uma água de qualidade, fazer uma boa hidratação logo de manhã. Não sugiro água gelada de manhã. Não gosto da ideia de colocar jamais coisas açucaradas logo de manhã porque a sua sensibilidade à insulina, ela está aumentada. E quando ela está aumentada, você passa no Dunkin' Donuts. Aqui na minha esquina tem um Dunkin' Donuts que 6 horas da manhã já está funcionando e tem 4, 5, 6 carros lá esperando. Um negócio cheio de xarope, de high fructose corn syrup, que é xarope de milho. Cara, aquilo ali o corpo já está sensível. Já está sensível. Não faça isso. Então, vai para uma hidratação. Espera meia hora, uma hora. Não vai tomar logo o seu café da manhã. Se você puder, é bacana você esperar um pouquinho mais para o seu corpo se hidratar e tal. E ali você vai para a sua primeira hidratação, primeira refeição. Refeição inicial do meu dia, eu gosto de colocar 30, 40 ou 50 gramas de proteína dependendo de como vai ser meu dia. Proteína é a base da alimentação. A sequência do seu café da manhã vai interferir. Minha mãe, por exemplo, ela chegou aqui e já pega fruta. Ela ama fruta. Aí pega melão, pega melancia, aí pega abacaxi, começa a comer no início. Falei, não mãe, a senhora vai participar, vai começar a fazer o seu café da manhã com as proteínas. Bora para os ovos? Depois, eu me falei, nossa, eu nunca fiz isso na minha vida. Nunca precisei ouvir isso de alguém. Por que você vai ter que mudar agora a minha concepção? Falei, mãe, porque se você coloca a sequência do açúcar primeiro, vai dar um pico glicêmico. Se você coloca a proteína primeiro, vai segurar um pouco esses picos de glicemia. Então, importante isso. Aí depois, eu iria para algum, para proteína, depois iria para alguns fitonutrientes, algumas fibras baseadas nas frutas. Eu gosto muito da fruta, do kiwi, gosto muito, gente, todo dia eu consumo blueberries. todos os dias do meu shake proteica, 100% dos meus dias, a não ser que eu não esteja indo a viagem e não dá certo. Mas eu sempre consumo. Depois, com um café da manhã com 50 gramas de proteína, isso me alonga por 5 horas, 4 horas. Geralmente, eu tomo café da manhã 10, 11, 12, 1, 2, 3 da tarde que eu vou sentir fome. Porque minha quantidade proteica foi otimizada. Estou falando demais, está produzindo gases aqui no meu estômago e eu tomei água. Mas vamos lá. Então, eu ia para o meu almoço. No meu almoço, eu pego uma colher de piscina, coloco na água, tomo e aí eu vou para o meu almoço. Até porque, gente, é difícil uma pessoa aqui nos Estados Unidos bater as metas de fibras por dia. Aí você vai falar, Marinho, você não sabe que eu consumo muitas frutas e muita salada e tal. Uma folha de alface, ela tem em média 1,5 gramas de fibras. Tá? Se você quiser bater suas metas, você precisa de ter 30, 35 gramas de fibras por dia para o seu intestino funcionar bem. Então, imagina, você vai precisar de 20 folhas de alface por dia. Quem consome isso, gente? Sabe? Ah, mas eu consumo por isso que eu faço suplementação também de fibras, tá? Que eu uso o psílio ou uso a chia ou uso a linhaça. O psílio é bem bacana, especialmente para quem quer emagrecer. Tá bom? E ali, eu ia para o lanche da tarde, um lanche proteico, um iogurte, colocaria uma granola saudável ali e no jantar, partiria para um omelete, para alguma coisa baseada com mais proteínas, gorduras controladas e baixos de carboidratos, isso ajuda muito do controle de peso. Tá bom? Beleza? Então, isso aí eu fecharia meu dia. Lógico, eu não falei da atividade física, eu faço treino em jejum, geralmente, de manhã, ou treino alimentado, depende do meu dia, que é bem random. Tá beleza? E agora, pessoal, eu vou abrir, não sei se alguém tem perguntas aqui, eu vou abrir uma oportunidade única para algumas pessoas aqui para fazer uma chamada comigo. Essa chamada vai ser totalmente grátis, vai ser interativa, assim, só eu e essa pessoa que fizer essas que eu vou falar. O que você acha do Celtic Salt, capacidade de adicionar minerais do organismo? Ótimo, Luciana, gosto muito do Celtic Salt, ele é muito bacana, ele tem sim esses minerais que você está falando, porém, eu troquei ele para o eu troquei ele pelo o Real Salt aqui de Utah, porque o Real Salt ele não tem contaminantes microplásticos nem nada, até porque ele não é do mar. Então, enfim, mas esse é um bom é uma boa opção também. Mas deixa eu voltar nos slides aqui que eu já ia esquecendo de dar de presente aqui uma coisa para vocês que é a chamada exclusiva. Vocês sabem que eu tenho um programa, esse programa é um programa voltado mais para o estilo de vida saudável, emagrecimento e ganho de massa muscular. Aqui tem pessoas que estão de diferentes idades e tal, mas aqui cada um tem o seu acompanhamento personalizado, você sabe que tem um aplicativo, tem as metas de macronutrientes, tem ali, eu consigo ver, a Natália aqui, você Natália, há 12 minutos atrás, só que não foi agora, isso aqui foi depois, há 12 minutos atrás você fez a Body Fat, enfim, Fernanda, enfim, a galera, todo mundo, eu consigo administrar, ajudar pessoas. E eu estou disponível para fazer chamadas tanto com alunos ou não alunos, chamadas individuais, com o objetivo de que, Marinho? Por que você está falando sobre essa chamada? Eu vou estar fazendo, disponibilizando a minha agenda para fazer essas chamadas durante essa semana e a outra e é limitado, é algo limitadíssimo e essa chamada eu vou ouvir você, te dar um direcionamento e vou falar sobre o meu novo programa Elite, tá? F21 Elite, é um programa que a gente pega na mão a pessoa, só para você ter uma ideia, a gente vai fazer, dentro desse programa vai ter uma participação minha que é o Personal Pantry, Personal Pantry é que eu entro na sua casa, logicamente virtualmente, dependendo de onde você mora, se morar aqui em Atlanta, posso ver uma possibilidade de ir pessoalmente na sua casa, mas vai ser virtual e ali você vai abrir sua pantry, Marinho, o que você joga fora, o que você guarda, o que você esconde, o que você come, o que a gente coloca e a gente vai fazer essa personalização, vou fazer a parte, enfim, não vou falar muito aqui desse programa Elite, mas é algo que eu vou pegar na mão, eu, meu time, você e a gente vai fazer um compromisso de mudança de estilo de vida real, então você que é meu aluno e você que não é aluno, os alunos podem fazer um upgrade para esse novo programa, logicamente não é um programa para todo mundo, não é um programa para qualquer pessoa, eu preciso de gente comprometida, eu preciso de gente que quer transformar o corpo, fazer uma transformação corporal, para chegar nos, se você está nos 25, chegar nos 30, super bem, chegar nos 40, nos 50, melhor do que você estava quando você era um adolescente, então essas pessoas vão ter o meu apoio, vai ter acesso direto ao mim, vai ter que, a gente vai cobrar, sabe aquela coisa de puxar mesmo o compromisso? Essas pessoas. Marinho, o que eu preciso fazer para estar nessa chamada? Presta atenção aqui, meu time vai colocar agora no negócio um link para você agendar essa chamada comigo, você vai responder ali e a gente vai limitar o número de pessoas e ali, está vendo ali, o Ari acabou de colocar, já deixa salvo, finalizando a live, já pode marcar sua conversa com o Marinho. Muito obrigado, Ari. Então ali, você já vai agendar sua call comigo de 30 minutos, agora, se você estiver dirigindo, estiver assistindo televisão, estiver na academia, não marque a agenda comigo, por favor, porque eu respeito o seu tempo e eu gostaria que você respeitasse o meu tempo para a gente fazer uma coisa fera, uma coisa legal, uma orientação e uma explicação bacana. Tá bom? Não me leve a mal, gente, porque eu acho que o tempo é tão precioso que a gente não pode, ah, estou dirigindo, mascando chiclete, ouvindo o Marinho, fala aí, Marinho, fala aí. Não, eu quero gente comprometida, então responde lá e ali a gente já vai marcar essa chamada. Tá beleza? Mais alguma dúvida, gente? Pessoal da minha equipe que está aí, já deixa salvo, finalizando a live, já para marcar uma conversa com o Marinho. Exatamente, show de bola, link da Cal com o Marinho, já clica aqui na, 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 na call. Luiz Fernando respondendo algumas coisas, enfim, gente, mais perguntas, pessoal da meu time quer falar alguma coisa, Nutri Luiz Fernando quer falar alguma coisa, se quiser abrir o microfone, pode falar aí, Nutri, ou então também só deixe sua pergunta, tá? Garanta sua vaga na nossa call. Agora, teremos novidades, tá? Teremos novidades, antes do Natal aí, antes do final do mês, a gente vai ter uma novidade super bacana, você que é meu aluno, a gente vai fazer um challenge punk, puxado pra caramba, que se você se comprometer, você vai chegar no Natal, na sua melhor forma física, e eu tenho certeza que vai falar assim, cara, como valeu a pena eu estar dentro desse projeto, né? Então, muito bacana. Incrível, obrigado novamente pelo transbordo. Claro, Natália, legal, fico muito feliz em poder ajudar. Gente, mais alguma coisa? Vamos bater uma foto? Vamos bater uma foto, todo mundo? Seria bacana. Legal, Atrícia, valeu. Deixa eu tirar aqui. Vamos bater uma foto. Se você puder abrir o seu, a sua câmera, eu sei que tem gente que já está tarde, eu respeito, mas seria muito bacana e eu quero ver você lá nos meus stories, tá? Olha aí, Luciana está aí, Érico, Suimara, que bacana. Gleifon, brother, você está aí? Como é que está o tornozelo, irmão? Tudo bem? Graças a Deus, hein? Legal, Atrícia, vamos lá. Deixa eu limpar essa câmera aqui, eu acho que até a minha câmera do negócio não está legal, mas vamos lá. Abriu aí, legal, Daniela está aí também, 3, 2, 1, aí. Gente, legal, Regina, legal, Asimara. Gente, boa noite, Deus abençoe vocês, espero você na call individual, que vai ser muito bacana, conhecer a sua história e vai ser 10 de mais. Entra aí e agenda comigo essa call. Tchau, tchau, um abraço, valeu!